NG, Belão Lampara, estamos aqui no século 21 Olha a morena que eu achei Calma, calma, preto, nós estamos gravando É o momento delas Sim, eu não prometo Solteira ou tão casada? Casada Você? Casada Casada Meteram o conjuntinho preto, né, com o branco Combinando, combinando Quanto tempo de relacionamento com vocês? Sete anos Sete anos casada E você? Um ano Um ano Você é forte, parabéns Parabéns, né, muita coisa Mas não é caro de amor pra eles? Ah não, gente, não casem Por quê, meu Deus? Por quê? Tá feliz, não? É só estresse, não casem Tá feliz, não? Tô feliz Tô feliz, mas de baseia, muito estresse Muito estresse, não recomendo Não recomendo Não recomendo Não, ela tá brincando Você Tu vai afastar, tu vai afastar ela Coitado, tá com um ano Tá olhando contigo com uma boa cara de as espécies Ela é nossa, ela é apaixonada Tá apaixonada? Eu sou apaixonada Pelo teu preto? Sim Pelo preto Vamos dar um recado Dá um recado pra eles Oi? Dá um recado pra eles João Pedro, eu te amo Ei, caralho Você pode dar uma dançada? Pode? Vai, dança Vai Não Vai Tem Instagram? Quer deixar o Instagram de vocês? Gente, elas são casadas Eu sou casada É uma poxa? É amandinha arroba Santos Mas fala que tu é casada Eu sou casada, gente Calma, adiciona Eu sou casada Cadê? Mostra aí a aliança Sete anos é uma vida, né? Sete anos já perdi até a aliança Já beleu Ele é muito ciumento? Não é nada Tá ali Não é ciumento? Tem cara que tu pinta com a cara dele Ah, já vi Você, o teu preto é ciumento? É, muito Ele é muito ciumento Muito ciumento? Tem torcendo o teu celular? Oi? Ele tem sempre o teu celular? Com certeza E você tem dele? Tenho tudo Gente Não pode dar mole Não pode dar mole Joga falou que é sucesso Joga falou que é sucesso